Todo mundo em casa, e é claro que a gente não pode fugir daquela faxina dentro de casa pra ver o que a gente vai usar, o que a gente vai se desfazer, o que a gente vai desapegar. E nós estamos com a Laura pra conversar sobre isso. Tudo bom, Laura? Laura, me diz uma coisa, esse é o momento, não é que as pessoas estão desapegando porque estão organizando suas casas, estão com tempo pra isso. E como é que tá funcionando agora esse teu trabalho? Bom, as pessoas estão ligando, mandando WhatsApp, estão agendando pra gente já organizar a venda assim que tudo isso passar, né, Carmen? Claro. E é ideal, Laura, elas mandarem fotos pra ti? Como é que tu tá selecionando? É, se for possível, as pessoas já estão mandando fotos, né? Algumas a gente já está organizando uma agenda pra assim que tudo isso passar pra mim ir até o local. Nosso trabalho é esse, é entrar dentro de uma receita, de um imóvel, de um negócio e vender todos os itens que tem no local, ter todo o objeto. Imóveis, né? Mildeza, as coisas de decoração, tudo que for possível vender, a gente vende, né, Carmen? Pois é. E o que que tu... Vamos falar em itens pras pessoas, quais são os itens que estão valendo nessa época de quarentena, que elas querem se desfazer, o que que o desapegou tá aceitando? Pois é. O que que as pessoas estão procurando? Vou te dizer assim, qual é a procura? Hoje uma cliente me mandou um ar, disse que o filho tá se mudando e tá precisando, desde eletrodomésticos, móveis, então assim, como sempre tudo, né, Carmen? Desde que isso, coisas mais, antiguidades, coisas mais úteis pro dia a dia, né? Algumas pessoas mandando oportunidades das vendas, um outro cliente que já tá com o apartamento fechado há dois anos, então a gente tava organizando antes, agora paramos, pra depois quando passar isso de dia até lá, fazer avaliação de tudo que tem no apartamento pra ver o que que é possível obter, qual o valor que é possível ser arrecadado, né? Sempre lembrando que a gente não cobra essa avaliação, ela é gratuita e organizando pra volta, porque isso vai passar, a gente tá em casa, tá difícil, mas vai passar. Então, quem quiser participar do desapegou, tem que correr, porque vai ser uma fila quando passar, não é, Laura? E, infelizmente, nós não temos dez Lauras, não é? Tem que ser uma só e tu vai ter que organizar muito bem isso, então quem quer já tem que começar a se agendar, né? Isso mesmo, tá pra entrar em contato, tá entrando em contato pelo WhatsApp, eu posso me ligar, eu tô em casa, né, como a maioria das pessoas, mas tô trabalhando, as pessoas podem ligar, que a gente já vai conversando. É isso aí, Laura, vamos fazer valer a pena essa quarentena, não é? Separar aquilo que não serve mais e passar adiante, né? Fazer dinheiro com isso, não é? É verdade, é um bom momento agora pra desapegar, já pensamos, porque a gente vê como a gente não precisa de tantas coisas, né, cara? Então é um momento, assim, de olhar, arrumar armário, arrumar cristaleira, ver o que que precisa, né? Principalmente, eu não sei, Laura, se tu também é assim, mas eu, como eu tenho muita coisa, e agora sou eu que tô limpando, eu começo a pensar, pra que tudo isso? Então eu acho que muita gente vai chegar a essa conclusão, não é? Pra que tanto enfeite? Pra que tanta coisa pra te limpar? Pra limpar? Pra que, não é? Se a gente não usa metade? É, porque a gente não precisa, né, Carmen? Tem que simplificar, né? Com certeza! Então tá, Laurinha, semana que vem a gente fala, tá? Direto aqui do estúdio, tá? Super beijo pra tia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.